A CIDADE NO BRASIL 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 Música Eu quero um samba feito só pra mim Pra minha casa minerada espalhar Eu quero uma melodia Tenta assim que a me papo Que a me papo Que a me papo Que a me papo O samba eu sei que vou Na cabalheira Minha amor de Deus Até o sol O que é isso? O que é isso?